Ah, todo mundo loucão, todo mundo loucão, é o hit do verão, é o hit do verão, a bunda... É a do céu da bunda. Ai meu Deus. Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo, trazendo mais um vídeo, e o vídeo de hoje, galera, nós vamos jogar umas partidas de Scar Wars, e eu tô aqui de volta com a K e com a gente. Fala aí. E aí, galera, beleza com vocês? Aqui é a K. Fala, galera, a gente clare na área e a gente veio pra ganhar. E nós voltou com o trio parada dura, e nós vamos ganhar essas partidas de Scar Wars tudo aqui, rapaziada. Então, fica com nós, que nós já vai pegar as partidinhas da hora. Foi! Fica com calça de diamante, tô super bem. Aí sim, hein? Tem uma espada de diamante. Que isso? Tem uma espada de pedra aqui, porque nós já dá idade de pedra. Vem o pão aqui, ó. Vem o pão? No céu tem pão? Vai, vai, faz a pontinha. Vai lá. Dá mole não, mano. Mata tudo. Tá vendo alguém? Dá moleza. Não. Ó, tem a gente no meio já, mano. O quê? Será que... Então vem cá, vamos. Tá aqui no meio também, mas eu? Bora, 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 bora. Aqui tem que pular. Pula, vamos, vamos chegar. Ó, tem outro verde aqui. Quase. Vai, vai, vai. Vamos lá. Nossa, não, não, não vou não. Bora. Vai. Ó o cara aí, ó. Vamos lá. A gente consegue. Uh, matamos. Nossa, parechada. Olha lá, quem é que tá fazendo, mano? Quem é aquele que tá brigando ali? Socorro, socorro. Matou, acabou. Toma uma maçã dourada aqui, cá. Ah. Meu Deus, eu tô muito ruim. Aí, olha, gente. Vai, vai. É eu. Vem aqui pro meio, vem aqui pro meio e come uma maçã dourada. Gente, me protege. Toma uma maçã dourada. Ah, você já tem? Você tem, a gente? Não, não tenho. Não veio. Dropei do cara, dropei do cara. Ó o cara tá vindo ali, full diamante contra nós, meu pão. Deixa ele vir, deixa ele vir. Mano, eu sou, eu sou a vida louca. Ó, o que que nós faz aqui? Ai, não, não faz nada. Acertei. Agora nós faz. Vai, 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 vai. Matou. Boa, vamos voltar pro meio. A gente aqui. Atrás. Recuar, recuar, recuar. Dá maçã, dá maçã. Recuar. Toma. Pera, nós é o que mesmo? Nós é azul. Nós é azul, velho. Recua, recua, recua. Pera, pera, pera. Não, ele subiu, ele subiu, calma. O que o cara tá fazendo, mano? Ele tá fazendo ponto pra cima, vamos, vamos, vamos. Ah. Ah, velho. Pera. Vamos respirar, vamos respirar. Calma. Acertei um ovo, né? Ele vai botar TNT. Caiu. Derrubou, derrubou, derrubou. Uhul. Vai, vai, vai aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah. Caiu, 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 caiu aí, ó. Ah, o outro aqui, o outro aqui. Matei. Boa. Boa, boa, boa. Caramba. Só dá nóis contra o vermelho. Cadê vermelho? Ó, tá na ilha dele. Cadê vermelho? Fácil, fácil. Vamos pra ilha dele. Olha lá a ilha dele aqui na frente. Eu já gastei meu enderpeel. Vocês têm essa brana? Eu tenho, eu tenho, cadê você? Vem aqui que eu te dou enderpeel. Que isso, maluco? Cheguei. Toma. Toma, joguei aqui. Joguei enderpeel também. Vamos lá, todo mundo. Eu não vi nenhuma. Meu Deus. Você tá vendo? Vai, joga enderpeel lá. Um, dois, três. Vamos. Puxa, mano. Uh, cheguei. Essa é a senhora da badia. Ah, meu Deus. Aí agora começou. E não vai matar todo mundo. Vim com o peitoral de dino, velho. Minha bota vem azul. Já tô fonético. Eu vi tão bem quanto uma bosta. Marrom. Marrom. Exatamente. Tô chegando, hein. Que que é isso, hein. Tô chegando, hein. Que que é isso, hein. Me mata. Tô com sete. De malha. Cadê vocês, gente? Nós tamo em cima das árvores. Por que que vocês tamo em cima das árvores? Quem tá ali pulando na árvore? Saindo ali. Gente, onde vocês estão, velho? Eu não tô vendo ninguém. Em cima. Olha pra cima. Tô olhando. Matei um. Vermelho. O que é, gente? Morri. Como? Bloco bugou. Marvado bloco. Ah, mano. Vocês estão jogando sozinhos. Eu não sei onde tá ninguém. Eu vou jogar também aqui. Cara, cadê você, cara? Eu tô te caçando, hein. Sei lá, mano. Não sei se foi falado que era ir pro meio. Ué, gente. Morreu. Eu vou te procurar, cara. Me espera. Ninguém vai pro meio, não. Ninguém? Sei lá, mano. Eu tô aqui, ó. Eu tô bem. Tô com espada de dima. Ó, cara. Aí sim, hein. Cara, eu estou indo à sua busca. Não, precisa vir também, não. É que nem eu jogar sozinha também. Essa cara tá nervosa. Nossa, me desculpa, cara. Faz comigo, não, cara. Bora, Gustavo. Eu tenho maçã dourada pra você. Também tenho. É o quê? Mano, como é que a gente vai lá pro meio? A gente vai ter que ir pro meio. Espera, espera, espera. Eu cheguei aqui do seu lado agora. Não, faz aqui, ó. A ponte pra saída aqui, ó. Você não quer dividir os itens primeiro, não? Que itens? Aqui eu tenho. Ah, não. Tô de boa aqui, ó. Você tá com muita maçã dourada? Aí, chegamos. Tô atrás de você. Pode me seguir que é sucesso. Pode vir. Pega uma calça de dima aqui. Não, calma aí, mano. Eu vou vencer assim mesmo. Os caras tudo despeçam. Oh, todo mundo morreu. O que que é isso? O que que foi isso? Só vi os caras cairm lá de cima. Vamos jogar o enderpeel ali, cara? Nele? Ah, onde? Bora, eu joguei. Joguei também. Ah, não. Eu caí. Você caiu? Acabando o ender. Mano, a árvore tava parada de fora da ilha. Não. Acabando o ender. Oh, mano, essa árvore. Nossa, que árvore inútil, velho. Tira essa árvore daqui. Acá. Nossa senhora. O baú veio todo amarelo, velho. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Tá ruim, tá ruim. Não veio isqueiro do poder. Eu vim. Eu vou te dar o isqueiro do poder, agente. Eu vim com maçã dourada, hein? Eu também. Com maçã dourada. Eu também. Opa, todo mundo com maçã? É isso mesmo? Aham. Fechou, então. Fechou, então. Nós somos todos maçãs. Não, fechou, fechou. Agente, vem aqui perto de mim, agente. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tô chegando. Give me the isqueirinho. Vem aqui, agente. Oh, velho. Cadê? Quem tá fazendo a ponte, já? Tem alguém fazendo a ponte? É do outro lado. Eu não tô fazendo a ponte, não. Eu vou fazer. Vamos, 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 vamos. Não, vai sumir de novo contigo, né? Não, não. Se ela sumir de novo, o agente tá de prova. É porque essa ponte tá sumindo comigo, velho. É porque eu... Ah, as flechas lá. Cheguei. Flecha, caminho. Fechou, 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 fechou. Vai, puxou, 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 puxou. Dá, tem buraco aqui do chão. Chegamos, chegamos no meio, meu povo. Chegamos. Chegamos no meio. É nosso, é nosso, é nosso. É corrida espacial. Sobe. Oh, o cara jogou enderpeel por aqui. Vem, 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 vem. O cara jogou enderpeel. Ei, a gente subiu a casa aqui, ó. Calma, calma. Matei. Ihu. Cadê os seis? Não tem mais baú aqui? Tem mais baú aqui. Pode descer pra baixo. Desce aqui pra baixo. Será que tem embaixo? Eita. Chegou, chegou um azul aqui. Sou eu, sou eu. Ah, é nóis, né? Ai, aqui, aqui. Ah, não, é nóis. Eu queria matar um seis, gente. Mas me arrasou. Eu também. Ó, ó o amarelo. Aqui embaixo tem coisa. Tem? Ó lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Tem não, tem não. Tem não. Ó, 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 ó. Nossa, mano, não tô conseguindo. Vou acertar cá. Não. Não dá, véi. A flecha não chega até lá. Ah, ao que nós ia acertar, ele saiu. Ó, tem um vindo, tem um vindo. Tem um vindo aqui, ó. Tem um vindo verde. Acertei. Ah, droga. Matou? Não, ele voltou. Quer fazer ponte até lá? Vocês que sabem. Mano, vocês tem enderpeel? Vocês tem enderpeel, velho. Vamos jogar enderpeel na amarelo? Enderpeel. Tá aqui, tá aqui na amarelo, lá. Tá aqui, velho. Pronto, vocês vão? A cara tá na amarelo, vem pra amarelo, vem pra amarelo. Ele sabe nem quem tá fazendo. Mandou enderpeel pra lá. Calma, ele fazendo ponte. Acertei flecha. Matou, matou, matou. Vou matar os dois. Eita, o cara se matou. Nossa, pera, pera, pera. Matei os dois. Matei os dois já, cá. Aí sim, hein. Caraca, velho. Falta mais quem? Falta três azul. Falta dois... Falta dois... É. Vamos voltar pro meio, cá, com o bloco. Tem um verde aqui, ó. Tem um verde aqui. Mas a ponte aí, você tá fazendo a ponte? Tô. Vai acabar. Pronto, chegamos no meio, cá. Vai. Tô indo, tô indo. Voltando, voltando. Ah, o cara matou. O cara tá de zoeira comigo. Tá de zoeira. Cadê o verde? Tá de zoeira ou tá de raque? Não, tá de zoeira mesmo. Olha, eu não ia falar nada não, mas tem uns caras fugindo aí, viu? Sério? Eles fizeram por além uma ponte gigante. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Não, Gustavo, não morre, mano. Cadê ele? Aqui. Mata o cara. Matamos, cá. Boa, boa. Cadê a gente? Onde que tá os caras agora? Vai reto, cá. Aí mesmo, vai reto. Vai reto. Aqui? Aí, aí mesmo, vai. Não, onde a gente? Gustavo, vai pra trás de você. Ah, cara, eu sei o que eles estão fazendo. Eles querem chegar em outro mapa. É outro mapa. Mas vamos matar eles, cara. Estão fazendo uma ponte, né? Também sei o que eles estão fazendo isso. Vai. Eu também sei o que eles estão fazendo. Vamos, cara. Vai, Gustavo. Nossa, mano. O que os caras estão fazendo? Vai, Gustavo. Meu Deus, eles estão fazendo ponto pra terabyte, ó. Terabyte, ó. Que que é isso, mano? Eles estão chegando no outro mapa já. Então vamos junto com eles, cara. Nossa, velho. Eles devem ter falado. Vamos entrar nessa partida e vamos invadir outra em partida. Então vamos, cara. Porque nós somos bichão. Mas outro mapa não tá com cara desse outro mapa, assim, de Skywars, não? Não, você chega no lobby. No main lobby lá, sabe? Ah, tá. Entendeu? Lá a treta vai ser lá agora com eles. Nossa, mano. O cara tá fazendo da vida, velho. Acabou os dois. Eles viram vocês. Cuidado. Pera, tô indo. Eles estão cortando o caminho agora. Tem flecha, cara? Não, mano. Aqui nós vai... Joga flecha nesse que você tá cortando o caminho. Vamos jogar enderpew nesse? Cuidado, velho. Cuidado, velho. Calma que você tá jogando flechada. Deixa ele vir. 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 Vai. Calma, vou fazer ponto, tá? Vai licença, Gustavo. Vai, faz a ponte. Faz a ponte, faz a ponte, vai. Aí. Faz escada também. Faz escada. Chegamos. Vamos cá. Vamos, vamos. Invadimos, invadimos tudo. Invadimos. Invasão. Invadimos. Vai. Aqui não. Vai. Já era. Não. Morri. Nossa. Não. Morri e matei um, velho. Não, mano. Que bosta. Por que os caras fizeram isso? Pelo amor de Deus. Ah, olha lá. E aí, galera. O vídeo foi esse mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Como vocês podem ver, o trio Parada Nura voltou e nós já chegou estrondando, né, velho? Yeah! Consegui uma partida. Tô emocionado. Nossa, foi bom demais.